O Santos estreia na Libertadores nesta quinta-feira contra o Esporte Cristal no Peru. Para a infelicidade de Dorival, o Peixe deve ir à Lima com desfalques importantes, mas pelo menos o gol parece ter bastante confiança. O comandante alvinegro afirmou que Vladimir, substituto de Vanderlei, está sendo fundamental nas últimas partidas. Na vitória por 1x0 contra o Santos, o Corinthians completou uma sequência de nove jogos disputados em 28 dias. Mesmo com a série difícil, o técnico Fábio Carilli descartou dar qualquer descanso para os jogadores, que enfrentam o Luverdense nesta quinta-feira pela Copa do Brasil. O Palmeiras inicia sua caminhada na Libertadores na próxima quarta. Diante do Atlético Tucumã, na Argentina, a torcida espera que o Verdão realize uma boa campanha com as grandes contratações que já mostram resultado. O colombiano Borja, por exemplo, veio do banco nas duas últimas partidas e balançou as redes em ambas ocasiões. O artilheiro do São Paulo, Gilberto, selou a vitória do Tricolor por 4x1 sobre o Santo André no domingo. Após um 2016 apagado, o centro-avante comemorou a boa fase deste ano e agradeceu a moral que tem recebido do técnico Rogério Senni. Meu nome é Vitória Leite e essas e outras notícias você encontra no GazetaSportiva.com. Muito além dos 90 minutos.